Mas tu tem mó peitão mesmo, então eles balançam quando você corre. É verdade, eu te entendo, Junpei. Se houvesse um botão que matasse todas as pessoas que eu detesto, eu provavelmente não apertaria. No entanto, se houvesse um botão que matasse todas as pessoas que me odeiam, eu apertaria sem hesitar. Ih, olha aí, ó. Olha aí, ó, minha comana. Com licença. Oi, com licença. Por favor, uma entrada inteira para o Minhoca Humana 3. Dá mil e oitocentos ienes. Aqui. Olha, o filme já vai começar. Ele conseguia se superar. Por muitos anos, eu atuei como médico e esforcei para salvar vidas. Enquanto o salvava essas inúmeras vidas, eu... Tudo bem, o mano é preto e branco? Ai, que saco. Quem está no ensino médio não deveria matar a aula para vir ao cinema. Bom, isso também vale para mim, né? Foi aí que eu percebi tudo. Isso é mesmo um saco, uma droga. Eu nem consigo ouvir o filme. É ruim, hein? Sempre tem gente assim, não importa o cinema em que eu vá. E aí, você estava olhando? Não, eu não estava olhando. Então, está dizendo que a Tsubasa está mentindo? É? Ele estava olhando sim. Que ridículo. Que professor, foda. Desconto de 50%. Ah, é? Desconto para quê? Gente, deem um jeito nele antes. Que droga. Essa garota só está me usando para controlar esses caras e ainda está se divertindo. Ah, então você estava olhando nele. Que saco. Eu vou falar um negócio. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Bota a boca no nome. Tsubasa, você não é tão bonita quanto acha que é. É? Esses três também sabem disso. Eles só ficam te bajulando porque acham que... Você vai deixar eles te... Ei! Agora eu vou começar a criar um ser humano perfeito. Ah, qual é? Agora ela já não deixa mais. Já era. Não dá não. Cala a boca. Não! Socorro! É de Tsubasa. Desliga o celular. Alô? E aí, qual vai ser? Aí, falou... Agora? Ah, eu estou livre. Oi, gente. Então... Vocês não têm educação, né? Falou no cinema, junto do lado do marrito. Não precisa se preocupar. Deu tudo certo. Tudo isso é para chegar à criação do humano perfeito. Cara, isso é muito bizarro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que foi aquele cara? Não. Um homem não conseguiria fazer isso. mesmo que conseguisse? Por acaso, ele realmente seria humano? E se tiver sido eu? E aí? Vai me condenar? Marrito, piscou como pode acordar. Olha, aqueles três lá dentro... Eram seus amigos? Está tudo bem. Ele não quebrou nada, não. Está se mexendo ainda? Que babaca. Tadinho. Ele está chorando. Será que eu conseguiria fazer aquilo que você fez? É, meus... Vira esse pessoal daqui. Salve. É, parece que as vítimas eram estudantes. Salve, Gutsu Novo aí. Salve, senhoras. Bem-vindo. Mas quem eram aqueles dois? E por que estavam no local do crime antes da perícia? Um deles era só um moleque. Também não sei exatamente. Mas você viu, não viu? Aqueles corpos. Aquilo não é coisa de gente normal. Finge que não viu os dois e tá bom. Isso se você quiser se aposentar nesse ramo. Consegue ver? É uma mancha residual de energia amaldiçoada. Não, não estou vendo nada. É porque não está tentando enxergar. Normalmente vemos as maldições como se fosse uma coisa natural enxergá-las. O uso de encantamento deixa rastros. Esses são os resíduos. Porém, resíduos são muito mais fracos do que espíritos amaldiçoados. Então, tenta focar sua visão e observe com atenção. O melhor de todos. Consegui, consegui. Claro que sim. O feiticeiro de verdade consegue sentir antes de ver. Gravatinha de onça. Isso aí, só de gravata, com duas champanhas na mão, faz uma brincadeira. E podia me elogiar só um pouquinho, né? Não elogio nem deprecio ninguém. Eu me atenho aos fatos e julgo com base nisso. É assim que eu sou. Houve uma época em que me enganei achando que a sociedade também era assim. Mas deixemos isso pra lá. Vamos seguir o rastro. Oss! Vamos lá! Menos. Isso exige apenas um esforço moderado. Vamos. A gente não tá na mesma vibe. Esse cara é frio demais. Cara, eu sou aqui por causa do... Dessa vez, não vou poder orientar você. Mas não se preocupe. Chamei um colega das antigas. Esse aqui é Kinto Namami, ex-funcionário de escritório. Por favor, não me chame mais assim. Vários feiticeiros Jujutsu são esquisitos. Mas graças ao tempo dele de escritório, ele é bem responsável. E um feiticeiro de primeira linha. Com certeza os outros não querem ouvir você falando isso deles. Haja venda e óculos escuros. Que modinho, hein? Mas me explica uma coisa. Por que você não virou feiticeiro desde o início? Primeiro os cumprimentos. Prazer em conhecê-lo, Yudi Itadori. Sim, o prazer é todo meu. Uma coisa que aprendi depois que estudei Jujutsu... É que os feiticeiros são idiotas. E depois o que eu aprendi trabalhando num escritório normal... É que o trabalho normal é uma coisa idiota. Ah, tá brincando. E se as duas coisas são idiotas, escolhi o que me dou melhor. Esse foi o único motivo que me fez voltar. Que triste. Né? Itadori. Por favor, não imagine que eu e o Satoru pensamos da mesma forma. Eu confio completamente e tenho fé nele como feiticeiro. Mas não respeito ele! O quê? Odeio os métodos da chefia, mas acredito no funcionamento das regras. A conversa acabou se alongando, mas enfim... Eu também não reconheço você como feiticeiro Jujutsu. Caralho. Você pode até carregar a bomba, que chamamos de Sukuna... Mas peço que faça um esforço para provar que você é o... Pode até carregar a bomba! A vida tem esfregado na minha cara. Que eu sou fraco e um total inútil. Olha nós aí! Mas eu vou ficar forte. Eu preciso ficar. Ou não vou poder escolher como eu vou morrer. E é isso aí. Vou fazer você me aceitar. É só me dar um tempinho. Por favor, diga isso aos chefes e não a mim. Tá. Sinceramente, eu nem me importo! Tá, tá bom. Não tinha nadinha nas câmeras de segurança, né? Não. Fora as vítimas, só havia mais um rapaz no cinema. Então, foi um espírito amaldiçoado? Provavelmente, sim. Há uma chance pequena que o culpado tenha sido o rapaz. Mas identificá-lo vai ser um trabalho... Cuca Beludo! O lendário Cuca Beludo! Olha o Cuca! Oi, Cuca! Cuca Beludo! Chegou, finalmente, em Jutsu Kaisen. Marmita! Marmita! Eu sempre dou risada, vai dar uma tristeza na hora que eu paro pensando no contexto. Vai precisar ter virado a maldição falando de marmita. E pode deixar que eu lido com essa maldição. Você pode cuidar dos outros ali. Se perceber que não vai conseguir, pode me chamar. Você não tá me subestimando um pouquinho demais? Não é uma questão de te subestimar ou não. É que eu sou um adulto e você é só um moleque. Tenho o dever de colocar a sua vida acima da minha. Marmita! Marmita! Você passou por várias situações de vida ou morte. Mas isso não torna você um adulto. Encontrar mais cabelo caído no seu travesseiro. Ver o seu pão recheado preferido desaparecer do mercadinho. O acúmulo desses pequenos desesperos é que... Transforma a pessoa num adulto. Bom demais. Mais dois anos andamos de ficar calmo. É estresse demais. Meu encantamento permite que eu crie um ponto fraco do oponente e a força. 7.3 Atingir o ponto nessa proporção ao se desenhar uma linha horizontal no oponente provoca um acerto crítico. Isso permite que eu cause um bom dano a quem está num nível acima de mim. E se a energia amaldiçoada deles for fraca, posso cortá-los ao meio com essa lâmina cega. Está me ouvindo, Itadori? Ai, você estava falando comigo! Acha que é de boa revelar um negócio desse assim? Não há problema em revelar minha técnica para esse oponente. Além disso, se a revelação confundir eles, é ainda melhor. Eu quero focar na maldição. Mas acho que deve ser melhor ouvir isso. Há uma vantagem nisso. Revelar a sua técnica é um pacto que aumenta a eficácia do seu encantamento como um todo. Mais ou menos assim. Ótima justificativa para você poder... Para você sempre contar suas técnicas para o seu inimigo e ser razoável do ponto de vista do roteiro. A minha parte está feita. Olha aí, ó. Caramba! A lâmina já estava completamente enrolada. E mesmo assim, ele cortou o bicho ao meio com a parte de trás dela. Dá uma olhada atrás de você. E agora, seu seguidor, seja bem-vindo. One and only. E quem é que está me distraindo, hein? Tá bom! Tá bom! Regaça! Tome burro! A sua energia amaldiçoada demora um pouco para vir, né? Ai! Demora para vir? Sua energia amaldiçoada demora um pouco para... ...para vir, né? Ittadori. Olha o Ittadori. Ittadori assiste live de Forguto e acaba no chão depois de tanto piscar o cu. Ai! Demora para vir? Sua energia amaldiçoada não acompanha seu poder explosivo. Olha a roupinha dele, cara. Você não sabe manter... Olha! Um beijinho nesse cangote. Não é possível. É um beijinho no cangote. Sabe aquele daquela saladinha? Um cangotinho assim? Aquele cangote cheiroso que passou creme e está com perfume? ...a sua energia. Então, ela fica para trás. E no final, isso acaba gerando um fluxo irregular. No momento em que seu punho acerta, a sua energia bate em seguida. Ou seja, você cria dois impactos com cada golpe. O que é que tem? Bonito! Punho divergente. Gostei! Não é fácil fazer isso de propósito. É uma boa arma pra você. A força básica dele é sobre-humana. O golpe inicial tem pouca energia amaldiçoada, mas alcança 120% do poder de um feiticeiro comum. E só depois vem o verdadeiro golpe de energia. Quem é atingido deve detestar mais do que eu posso imaginar. E tem espaço pra crescer. Se ele aprender a transformar 100% da energia amaldiçoada em 100% de técnica de luta, entendi por que trouxeram ele até mim. Mar... Marmi... Desculpe, vou acabar com você agora. Itadori, não acabe com ele, por favor. Olha isso. Tirei uma foto do meu oponente. Mas os espíritos amaldiçoados não aparecem em fotos. Não são espíritos. Escute com calma. O que nós estávamos enfrentando? São humanos. Não. Melhor dizendo, eram humanos. São iguais àqueles três do cinema. A estrutura dos corpos foi alterada à força por um encantamento. Se fosse só isso, eu teria percebido desde o início. Os dois que enfrentamos estavam carregados de energia amaldiçoada, como os espíritos também são. Isso você vai ter que perguntar pra quem usou o encantamento. Mas há indícios de que alguém mexeu com os troncos cerebrais. Provavelmente pra criar um estado de confusão e de consciência limitada. Se podem mexer no cérebro, talvez possam modificar pessoas pra que usem energia amaldiçoada. A relação entre o cérebro e a energia maligna ainda é uma caixa preta pra gente. Ah sim, o Yudi tá na escuta? Tô. Fala aí. Pra resumir, essas pessoas morreram de choque pela modificação em seus corpos. Você não matou ele. Não encare da forma errada. Ela tá precisando tirar uma soneca, né? Ela não quer dar uma cochilada, não? De qualquer maneira, a morte deles pesa em mim do mesmo jeito. E o que fizeram com eles é asqueroso demais. Esse menino consegue ficar bravo de verdade pelo que fazem com os outros. Aqueles resíduos provavelmente foram blefes pra atrair a nossa atenção. Mulher de olheiras é muito forte, tá? Pior que é forte, mas... Parece que o esforço necessário será mais que moderado. Então vamos com tudo. Vamos nessa. Zóio de peixe morto é forte. Há espíritos chamados de espíritos rancorosos mitológicos de nível especial. Espíritos malditos são uma mistura de energia amaldiçoada emitida por humanos. Então uma imagem compartilhada, principalmente de medo, pode trazê-las. Peraí, imagem compartilhada de medo? Como monstros famosos e histórias de fantasmas? Isso aí. Tipo a ranaco do banheiro, a raposa de nove caudas e por aí vai. Os feiticeiros Jujutsu registram eles como rancorosos mitológicos. E aí é só vigiar. O fato de registrarem maldições poderosas não identificadas como espíritos rancorosos mitológicos... Primeira vez não, Guto? Pode parecer? Não, Guto. Primeira vez, Guto, não! É... A Shikun tá lançando, vendo agora. Que eles só se importam com isso. Não, Guto. Mas as pessoas têm outros medos, não é? Diferente dessas lendas, a energia maldiçoada direcionada a eles é muito maior. Então os espíritos ganharam sabedoria antes de assumirem uma forma. E que tipo de maldição você seria, Marrito? Sou uma maldição do tipo humana. Eu nasci do ódio e do medo que as pessoas sentem umas pelas outras. Tem uma tensão entre personagens em todas as cenas. É impressionante. ...das nossas janelas sobre resíduos recentes, mortes estranhas e desaparecimentos. Isso talvez ajude a definir o esconderijo do criminoso. Maravilha! Vamos invadir? Não. Por enquanto é só um talvez. Eu vou continuar investigando o caso. Então vou te passar outro serviço. Esse é o menino que estava no cinema. Junpei Yoshino. Aparentemente ele frequenta a mesma escola das vítimas. Baseado nas câmeras de segurança e em como ele se portou, acho improvável que ele seja um mestre das maldições. Porém, se ele tiver relação com as vítimas, a coisa muda de figura. Mestre das maldições? É como chamamos um feiticeiro maligno. Passei o processo para o Kiyotaka, então vocês poderiam investigar o Junpei Yoshino? Os! Falando nisso, eu não conheço nenhum assistente além de você. Bom, eu sou o único que sabe que você ainda está vivo, então por necessidade, só eu fico contigo. Ah, tá! Simbora! Você já sabe onde eles estão escondidos, não é? Não é só um talvez. Mas é claro, se ele quisesse mesmo, eu poderia ter deixado a cena do crime sem deixar nenhuma pista. Estamos sendo atraídos de novo. Considerando o risco de entrar sozinho e o risco de levar Yudi comigo, eu acabei escolhendo o primeiro. Afinal, ele é só uma criança. Aí, sensei Nanami! Yudi, esqueci de falar. Vou militar, só tem branco. No filme tem um preto. Na hora que o Gojo vê ele, meu amigo, o cara regaça o meu mano negão na porrada. Negão não tem um minuto de paz. Gojo descendo porrada. Porrada pra cá, porrada pra cima, porrada no alto, porrada no chão. Porrada com cacetete, porrada com braço, porrada com arma, porrada com maldição. Porrada, tudo quanto é jeito. Inspirado no Zoro, cara. Meu amigo, é porrada do jeito que é impressionante. Se cuida, hein? Itadori, eu não sou o professor, então pare de me chamar de sensei. E que tal Nanamin? Eu vou te bater. Ali está ele. Ué, tá sem uniforme? Parece que ele já não vai à escola há algum tempo, Yudi. Porrada no cu também? Aí já não posso cair. Acho melhor descermos do carro aqui. É, o detalhe é que não tem branco, não tem amarelo. Vamos. O tanto de cu que já fez ficar. E aí, Nanami, vamos dar um rolé? Não, obrigado. Não, é sério. Eu tenho um assunto importante. Que horror. Mas eu nem disse o que era. Guto, curiosidade, a autora confirmou que o Gojo seria infiel em qualquer relacionamento amoroso? Esse é o... Eu acho que ele nem se propõe a entrar em um relacionamento fechado nem nada, porque ele vive a vida. Esse aqui é um cara que é muito ruim. Calma, eu perdi. Meteu a pica no desenho e meteu na carta. Até na carta ele mete a pica. Meu Jesus amado, cara. É impressionante. É impressionante. Até na carta. Até na carta. Até na carta.